Fala galerinha, beleza? Olha só, pessoal, vou fazer um teste aqui com a M25 5.5, já está aqui com a Skokkan Pessoal, está em 210 bar, 205, 200 bar, vamos falar 200 bar Fala galerinha, beleza? Olha só, finalzinho de tarde, vou fazer um agrupamento com a M25 a 40 metros Cadê, cadê? Nunca dou conta, ó, vem pra cá, não vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, não vai Bom, pessoal, olha só, vou fazer um agrupamento aqui, vou usar o chumbo da Monster, tá? Vão ser 4 chumbos, eu quero ver como que essa carabina vai se comportar Lembrando que ela foi reajustada, agora ela está com 130 bar na reguladora E também ela está com 7 voltas na mola do martelo Pessoal, ela está em 210, 205 bar, tá? Eu já tinha dado uns disparos, ela vai até 250 bar, tá bom? Então, bora pro teste aí, finalzinho de tarde, olha só, os periquitos estão fazendo maior algazarra ali Mas, vamos fazer um teste aí, com essa danadinha aqui E ver como que ela se comporta com os chumbo da Monster Então é isso aí, já vai dando aquele like, se inscrever no canal Porque aqui a gente posta várias coisas bacanas, bora! Bem basicão mesmo Um agrupamento Deixa eu ver se eu melhoro aqui assim Foco, tece Ó, vamos lá Fazer um agrupamento aqui Bem basicão mesmo Vou começar A M25 está em 210 bar, tá? Vou começar com o chumbo 18.70 Vai ser No Primeiro lá Cadê ele? Aqui Vai ser nesse de cá, ó De cima Nesse daqui 18.70 Vai ser o chumbo Vamos lá Ó, primeiro disparo Luneta não está 100% regulada pra cada chumbo, tá? Então aqui a gente vai fazer agrupamento, não tiro de precisão Primeiro disparo sempre é dispensado, tá? Vamos lá Vamos pro próximo disparo Quatro disparos Cinco disparos Vamos mais um Vamos colocar sete pra cada Olha lá Agrupamento De seis chumbos Agora Vou pro chumbo 20.20 A M25 está configurada pra 130 bar Sete voltas Na mola Vamos pra esse aqui agora Vamos lá Primeiro disparo Vamos lá Segundo Gatilhadinha básica Gatilhadinha básica Mas vamos lá Terceiro disparo Quarto disparo Quarto disparo O grupo de 20 18.70 Está melhorzinho, né galera? Galera Galera Tem chumbo Que ele se comporta Em distância maior Melhor, tá? É o 20-20 Ele se comporta acima de De 100 metros Melhor Mas não ficou ruim, tá? Vamos só mais um Só pra A gente Ver como ficou Olha lá Deu um bom grupo também Agora Eu vou pro chumbo 22.20 Depois eu mostro Com detalhes Pra vocês Cada chumbo, tá? Esse aqui é 22.20 Ele é Híbrido Vamos ali pra baixo Ali, ó Bem ali, ó Naquele Dali vai ser O de 22.20 Olha só O comportamento mudou Porque o chumbo É diferente Então se a gente Fosse ficar Com esse chumbo A gente teria que Reconfigurar a luneta, né? É, realmente Esse chumbo Não é bom Pra essa carabina Vamos lá Ou será que O primeiro disparo Foi dispensado? Vamos lá Às vezes Dá um flyzinho, né, galera? É, realmente Não tá bacana Vamos lá É, esse chumbo Não tá bacana Já 1, 2, 3, 4, 5 Vamos mais um Pra finalizar com esse É, não foi tão bom Agora, pessoal Vamos usar O chumbo De 23.5 grains Vamos Ver o grupo dele também Naquele lugar ali, ó Ó, já foi muito Pra esquerda Pra minha direita Quer dizer Então, parece que Não vai ser tão bom Também não Viu, galera? Vamos descobrir Aqui É, ele tá se comportando Igualzinho O anterior Esse é híbrido também É, realmente Este daqui Não tá bacana Eu não vou nem continuar Só mais esse disparo Ó, esse nem chegou A encostar lá No local Vamos Vamos lá Ver o resultado Tá Deixa eu tirar o zoom Aqui Colocar no foco Automático E eu vou tirar o zoom Aqui Olha só A M25 Parou Com Quantos bar Aqui? Deixa eu mostrar Pra vocês 140 bar Ela ainda não saiu Da regulagem Dela, tá, pessoal? Porque ela tá configurada Pra 140 bar 150 130 bar E aqui Ela Ficou Com É Cento Deixa eu colocar o foco Automático aqui Só um momento Beleza Olha só Esse aqui É o chumbo Que eu utilizei Por o 22.20 Ele é Híbrido, tá? Vou tentar mostrar Pra vocês Minha mão tá meia suja Mas olha só Ele é híbrido E O 23.20 Também É híbrido Deixa eu mostrar pra vocês E agora, galera Esse aqui, ó É o 18.70 Ele é maciço, tá? Tá aqui, ó Maciço E esse aqui É o 20.20 Esse é maciço Também Não, esse é côncavo, tá? Esse aqui É côncavo A claridade tá ruim Deixa eu Voltar aqui Ó Peraí que o foco Não tá pegando bacana Deixa eu Colocar aqui Eu vou Voltar aqui Já volto Pronto, galera Tava ruim demais Aqui o foco Ó 23.5 Olha só O G Aqui é o chumbo Ele é Côncavo, tá? 20 18.70 Maciço 20.20 Côncavo, tá? Então Olha só A M25 Parou Em 140 Bar Aqui, ó Tava em 210 Mais ou menos, né? Ela tá Com 7 voltas Na mola do martelo Então Vamos lá Ver o agrupamento Que fez Essa danadinha A 40 metros Então Ela gosta Do chumbo 20.20 Que ele se sai Melhor Em distâncias Maiores Melhor Do que aquilo ali, tá? E ela gosta Também do 18.70 Que Eu acho Que foi Um bom Agrupamento, tá? Galera É Pessoal Essa M25 Ela tá Ajustada Eu reconfigurei As molas Dela E ajustei Também A válvula, tá? Olha só O agrupamento Que ela fez Completamente, né? O primeiro Que deu Uma espalhada Mais o 18 Ponte 70 Olha só Agrupou Menos Que uma tampinha Tá vendo? 40 metros O 20.20 Completamente Também agrupou Uma tampinha Fugiu só um Olha lá Fugiu só um Mas agrupou Também uma tampinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aqui pessoal Tem 5, tá? O negócio aqui Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 Viu só? Então agrupou aqui Dentro da tampinha Agrupou também Dentro da tampinha Agora esses aqui Pessoal 20, 20 Não foi bom 23,50 Não foi bom Tá? Então Tá aí O agrupamento Da M25 A 40 Metros Com chumbo Da Monster Slug 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10